Olá galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é Carlos Dutra, criador do blog Aventureiro Rico e vamos para mais um assunto de hoje. Qual é o investimento mais seguro do Brasil? Você sabe? Olha aqui, isso aqui em Portugal é chapéu de chuva. O tempo está assim meio doido. Mas é assim, de vez em quando dá uma chuva na hora e de repente dá um sol, o tempo é meio maluco. Vamos lá, eu vou falar a minha opinião e eu acho que é a opinião de muitos e realmente de fato é a opinião de muitos especialistas. O investimento mais seguro é o Tesouro Direto. Esse realmente é o investimento mais seguro do Brasil, é o Tesouro Direto. Eu indico muito se você é um iniciante que só sabe aplicar na poupança e quer um rendimento maior, o Tesouro Direto é uma poupança turbinada e muito segura. É mais segura até do que os próprios bancos. Para o Tesouro Direto quebrar, primeiro vai ter que quebrar os bancos. Os bancos vão quebrando, quebrando e por último é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é um tipo de renda fixa. Como ele é uma renda fixa, ele é um investimento mais para pessoas conservadoras, que são as pessoas que gostam de conservar, sabe? Agora aqueles investidores moderados, eles procuram mais um pouco de renda variável, estudar esse assunto. Ah, Dutra, mas eu não entendo sobre investimento em rendas variáveis, eu não quero saber, é muito difícil, e tem aqueles números, sobe e desce, desvaloriza e valoriza, e ppp, o fulano perdeu todo o dinheiro. Ó, isso é para fraco. Gente, eu nunca vi uma pessoa ganhar sem jogar. Eu nunca vi. Se você não entende e quer colocar uma boa parte do seu patrimônio em algum investimento, e você não entende, você não sabe mesmo sobre investimento, eu vou te indicar a Fox Trade X. A Fox Trade X é uma equipe de investidores que ficam direto lá, com o telão, monitorando, eles veem as ações que estão subindo, estão descendo. Quando eles veem que estão valorizando, eles compram, quando eles veem que estão desvalorizando, eles vendem, é assim. São caras especialistas no assunto. Eles vão te cobrar uma taxa, certo? Para administrar, porque é justo, eles estão trabalhando para isso, e eles pegam e usam o seu dinheiro para aplicar. É mais arriscado? É. Mais, ganha mais. E é por isso que eu estou fazendo a Fox Trade X. E eu indico você também fazer, aplicar uma pequena fatia aí do seu patrimônio, não vai doer nada e vai crescer o seu patrimônio. Porque aos poucos você vai ganhando confiança e vai aumentando a aplicação. Com o tempo você vai aplicando, vai conhecendo e tudo mais, entendeu? E também tem um grupo no WhatsApp, que é só de galera que faz investimento lá. Você, fala comigo, entra em contato aí no link abaixo comigo, diretamente tem um link, fala comigo no WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook. Certo? Eu tenho os três, tenho um link também, ou pode ser aqui mesmo pelo YouTube. Coloca o teu número aí, eu te coloco diretamente no grupo, só de pessoas que estão investindo. E lá, você vai ver, não tem nem uma, 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 uma queixa, uma reclamação de alguém dizendo, ah, não presta, ah, sei o quê. Não tem, sabe por quê? Você coloca o dinheiro, quer sacar? Saca, não fica preso. É uma coisa, você não vai ficar, tá, você não vai ficar com sofrência, você é uma garantia, você não quer mais, saca o dinheiro e pronto, ó. Fazer o quê? Agora não pode ficar, é com o dinheiro no colchão lá, apodrecendo, ué. Beleza, galera? Obrigado por assistir. E aqui vai mais um vídeo aí, do dia 26 de abril. E hoje fechou um mês que eu fui, é, deixa eu dizer o termo. Eu fui autorizado a ser parceiro do YouTube. Já faz um mês agora que eu estou agora sendo monetizado. Obrigado. Isso tudo aí é graças a vocês aí. Muito obrigado mesmo aí por compartilhar, por curtir e por assistir, tá bem? Tchau, tchau. Beça na mira de uma HK, metralhadora alemã, ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel, na muralha em pé, mas o cidadão José... Obrigado.